Bom, haverá uma pequena alteração na ordem estabelecida anteriormente, de forma que passaremos nesse momento a chamar os itens em resumo de 6 a 12. Então, trata-se do processo 48.500, 000, 247, 2017, 78 e outros, que tratam da homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso dos sistemas de distribuição referentes à cooperativa de eletrificação Anitta Garibaldi Limitada, Sergal, a cooperativa de eletricidade Jacinto Machado Sejama, a cooperativa distribuidora de energia Vale do Araçá, Serassá, a cooperativa de eletricidade Grão Pará, Sergapa, a cooperativa pioneira de eletrificação Copermila, a cooperativa pioneira de eletrificação Coopera e a cooperativa de energia Treviso, a Sertreli, e demais providências pertinentes aos respectivos processos tarifários anuais de 2017. O relator é o diretor André Pepitone da Nóbrega. Trata-se do processo tarifário anual das cooperativas já pregoada pelo secretário. O quadro 1 e 2 apresentam informações sobre as permissionárias e sobre a instrução promovida pela SGT. Então, a gente apresenta o número de unidades consumidoras, receita anual de cada uma delas. É o relatório. Procuradoria que os itens 5 a 23 tratam de processos de reajuste tarifários, estando todos eles sob o aspecto jurídico formal em condições de serem deliberados pela diretoria. Bom, a tabela 1 apresenta o índice de reajuste ou revisão para cada pernicionária e a proposta é vigorar a partir de 1º de novembro, portanto amanhã, com os respectivos efeitos para o consumidor. Então, o efeito médio geral para a Sergal é de 23%, para a Serjama 10%, Serassá 13,96%, Sergapa 10%, Copermila 9,9%, Copera 10,79% e Sertel 21,34%. A tabela 2 detalha a participação em pontos percentuais das principais componentes do IRT apresentado acima. A gente tem aqui para cada uma delas o quanto que varia parcela A, parcela B e discriminado do encargo, CDE, energia comprada, variação de energia comprada e o transporte. Então, sobre a parcela A, na variação dos encargos setoriais, destaca-se a variação da conta CDE por conta da diminuição do valor unitário do encargo, que para 2018, diante da abertura da audiência pública de hoje, a sinalização é que será contrário, o que é negativo, o ano que vem deve ser positivo. E a variação na compra de energia se deu pelo aumento da tarifa da supridora, a CLSC-D, que é a supridora de quase todas elas, no caso da Sergapa e da Copermila, pela distribuição do desconto sobre a compra de energia, reduzido conforme a regulamentação da Lei 13.360. Então, aqui está o desconto, reduzindo na Copermila. E já as variações dos gastos com transporte de energia decorreram da alteração das tarifas e do montante de uso sem a distribuição das respectivas supridoras. Sobre a parcela B, nós temos que, de acordo com o módulo 8.4 do PRORET, as permissionárias podem solicitar o valor de parcela B, observados os limites nele previstos, com a correspondente atualização. O limite atualizado para as permissionárias, bem como os valores solicitados para cobrir os custos com a administração, a operação e a expansão dos respectivos sistemas elétricos, estão descritos na tabela 4. E o gráfico de 1 a 7 apresenta a participação de cada segmento de custos na composição da receita das permissionárias, mostrando a geração, a transmissão e distribuição, a OIM, depreciação. E a gente faz essa composição da receita com tributos para cada uma dessas empresas. E o gráfico 8 a 14 apresenta a evolução da tarifa B1 residencial das permissionárias. Esse gráfico aqui é bem interessante, que mostra a evolução da tarifa B1 residencial, no caso do gráfico 8 da Sergal, que vai para um patamar de R$ 522,00, sendo seu supridor a Celesc 459,00, no caso da B1 residencial, no caso da Sejama, vai para R$ 556,74, tendo a Celesc 459,85, no caso da Serassá, nós temos a Serassá com valor abaixo do da Celesc, R$ 438,76, temos a Sergapa, que é um valor próximo ao da Celesc, da Celesc 459,85, da Sergapa um pouco abaixo, R$ 449,65, temos o da Copermila, também suprida pela Celesc, com tarifa abaixo da da Celesc, da Celesc 459, da Copermila 449, Temos também o da Copera, Copera com a tarifa de R$ 309,25, está bem baixa a Copera. Temos a Sertrel com a tarifa de R$ 507,27, maior do que a sua supridora Celesc, que é R$ 459,00, e a tabela 5 mostra as variações de 2007 em relação a 2012 para as 7 permissionárias, Então, quando a gente fala, olha a variação, está praticamente todas no patamar de 46% e 54%. E quanto à subvenção da CDE para o desconto tarifário, o valor mensal a ser repassado pela CCE, as permissionárias estão apresentadas na tabela 6, para fazer frente à política pública, que, em grande parte, é desconto para a tarifa de PCH, o fio, ou então também a agricultor, o rural. Em relação à subvenção da CDE para compensar a reduzida densidade de carga, quem vai fazer jus à compensação é a Sergal, Sejama, Seraçã e Sergapa. Copermila, Copera e Sertrel também. Sendo a Copera com zero. Então, passamos ao dispositivo. Diante do exposto do que consta nos processos todos que já foram aprovados pelo secretário-geral, voto pela emissão de resoluções homenagratórias conforme em minutas anexas. Então, homologar o reajuste tarifário anual da Sergal, que conduz a um efeito médio de 23%, sendo 24,05 para alta tensão e 22,65 para baixa tensão. Estamos homologando o da Sejama, com efeito médio de 10%, sendo 17,01 para os consumidores conectados em alta tensão e 4,54 para baixa tensão. Os da Sergapa, com efeito médio de 13,96, sendo 19,44 para alta tensão e 12,90 para baixa tensão. O da Sergapa, de 10%, sendo 3,25 para alta tensão e 12,54 para baixa tensão. Homologar também as tarifas para Copermila, de 9,99%, sendo 14,24 para alta tensão e 5,60 para baixa tensão. Homologar as tarifas da Copera, com efeito médio de 10,79, sendo 14,27 para alta tensão e 5,21 para baixa tensão. Homologar a segunda revisão tarifária da Sertrel, com efeito médio de 21,34, sendo 10,24 para alta tensão e 39,44 para baixa tensão. Fixar também os valores, as cotas anuais de CDE, de pró-infa, para cada uma delas. Homologar o valor mensal de recurso também da CDE, apresentado na tabela 6, a ser repassado pela CCE para as cooperativas citadas. E homologar o valor também de recurso da CDE, apresentado na tabela 7. Uma para fazer frente à política pública, outra para o equilíbrio. Então, também para as cooperativas relacionadas. E lembrando que todas as tarifas entram em vigor amanhã, 1º de novembro de 2017. Eu voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu, por homologar, o reajuste tarifário das cooperativas que eu vou relacionar na sequência, todas com vigência a partir de 1º de novembro de 2017, portanto amanhã. Portanto, homologar o reajuste da CERGAL, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 23%, sendo de 24,05 para os consumidores conectados em alta tensão e 22,65% para os conectados em baixa tensão. O da CEJAMA, o reajuste tarifário da CEJAMA, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo de 17,01% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,54% para os conectados em baixa tensão. Também homologar o reajuste tarifário da CEJAMA, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,96%, sendo de 19,44% para os consumidores conectados em alta tensão e de 12,90% para os conectados em baixa tensão. Também homologar o reajuste tarifário da CEJAMA, a vigorar a partir de 1º de novembro, como as demais, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 3,25% para os conectados em alta tensão e 12,54% para os conectados em baixa tensão. Também homologar o reajuste da Copermila, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,99%, sendo de 14,24% para os conectados em alta tensão e de 5,60% para os conectados em baixa tensão. Também homologar o reajuste da Copera, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,79%, sendo de 14,27% para os consumidores conectados em alta tensão e 5,21% para o baixa tensão. Também homologar a segunda revisão tarifária da Cooperativa de Energia Trevisco, é Sertrel, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2007, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,34%, sendo de 10,24% para os consumidores conectados em alta tensão e 39,44% para os conectados em baixa tensão. Também fixar os valores das cotas anuais da CDR e do Proinfa, das cooperativas já relacionadas, seja Sergal, Serjama, Serassar, Sergapa, Copermila, Copera e Sertrel, e homologar os valores mensais de recursos da CDE, apresentados na tabela 6 do voto do relator, a ser repassado pela CCE as mencionadas cooperativas, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Também homologar o valor mensal dos recursos da CDE, apresentado na tabela 7, também do voto do relator, a ser repassado pela CCE as mesmas cooperativas para compensar a reduzida densidade de carga do mercado das cooperativas. Eu vou propor então que a gente interrompa a reunião e retornamos às 14h30, pode ser? Então retornaremos às 14h30, boa almoça a todos.